E trazendo informações sobre uma confusão hoje à tarde lá na SEASA, pessoal, ferveu de viatura da Polícia Militar por lá. As primeiras informações levantadas pela PM no 190 era de um desacordo comercial no interior da SEASA, a central de abastecimento. Reforço das viaturas de Londrina e Biporã no local. Por causa de uma nota, saindo de casa, não foi estacar a nota, tiramos a segunda via, sabe? Daí a primeira ficou lá, expede a primeira. Mas eu tô aqui, a vida inteira eu tô aqui dentro. Eu falei, deixa segunda-feira, eu trago a primeira via, não. O senhor não vai entrar lá dentro. Eu peguei e entrei, eles falaram que ia chamar a viatura pra tirar eu daqui. Começou o tumulto aqui, né, senhor? Isso, é. Daí a turma fez esse barulho danado aí. Houve agressão aqui, alguma coisa? Por enquanto, não. Como é que faz com essa mercadoria agora? Como é que o senhor vai fazer, senhor? Se eu não deixar eu vender, eu sou obrigado a jogar fora, né? Trabalhar, lavar, cuidar. Tem gasto, tem custo, não é de graça, não cai do céu. O presidente da Apronor, Associação dos Produtores do Norte do Paraná, explicou a razão do tumulto. Esse tumulto causou a respeito de que o produtor veio com a nota pronta, ele veio com a nota pronta, mas no destacado talão, ele arrancou a primeira via e só veio com a segunda, a terceira, a quarta e a quinta nota. E quando chegou ali, ele deu a nota, mas ele não tinha percebido que ele tinha a nota, a primeira via tinha ficado pra trás. Então, e aí chegou ali o fiscal lá, falou que ele não poderia entrar, ele falou, eu vou entrar, porque eu sou produtor, a nota tá aqui, só que eu peguei errado. Eu falei, não pode trazer outro dia essa nota? Ele falou, não, você não vai entrar. Apenas isso que ele falou. E aí começou o tumulto? Não, ele entrou pra dentro e daí chamaram a polícia. Tá, ele entrou pra dentro. Fiscar e chamaram a polícia. Daí chamou a polícia. Então, de um reforço até pra controlar ali alguns ânimos exaltados, né? É, a polícia militar foi acionada pra atender uma ocorrência de desacordo comercial dentro do SEASA. No momento em que a viatura chegou no local, alguns elementos começaram a alvoroçar ali e a equipe perdiu, solicitou apoio de demais viaturas. Que teve aí apoio da cidade de Biporã, Londrina, e da companhia de choque também. Alguns até exclamaram lá, mas pra que tanta viatura? Mas também é uma situação que até estava se tornando generalizada ali, né, Tenente? É, exatamente. O número de viaturas ali foi realmente pra resguardar ali a integridade física dos policiais militares que estavam ali pra atender a ocorrência ali. Devido a esse alvoroço aí da sociedade, né? Que infelizmente os valores estão se invertendo ali. A polícia militar foi ali fazer apenas o seu trabalho e a sociedade começou a alvoroçar ali pra cima da equipe, né? Porém, a gente já sabia desde o início ali, de quando entramos aí na polícia militar, que seria realmente um trabalho muito difícil, muito árduo. E estamos aqui na corporação realmente porque amamos esse serviço, amamos esse trabalho. Eu não tenho dúvida disso, Tenente. Eu não tenho dúvida disso. Porque a tudo que eu vejo a polícia militar sofrendo nas ruas com humilhações, entendeu? Sem auxílio, sem ajuda, sem respaldo, sem reconhecimento. Olha, tem que gostar muito dessa farda aqui, tem que amar muito a profissão mesmo pra exercê-la, tá? Porque, olha, qualquer outro ser humano já tinha abandonado e falou, meu amigo, só tomando lambada, só tomando porrada, literalmente, tô fora, entendeu? Então, quando você vê um policial aí na rua fardado, vendo a viaturinha ali, chovendo, frio, atendendo ocorrências, sendo humilhado, sendo xingado, isso... Pessoal, dê valor, dê valor. Porque se não fossem eles, aí você ia sim ver o que é coisa ruim, entendeu? E por isso que a gente dá valor aqui à nossa gloriosa polícia militar, à nossa gloriosa polícia, tá? Começa a raciocinar, começa a refletir desse jeito. Quem não gosta da polícia, pra mim, na minha opinião, minha opinião, sou bandido. Se eu fosse bandido, eu nem ia gostar da polícia. Como eu não sou bandido, eu gosto da polícia. E eu não suporto ao bandido.